A remota nação insular da Indonésia. Um dos habitats mais diversificados e espetaculares da natureza. Com as mais antigas florestas tropicais do mundo. Eminentes vulcões. E oceanos que abrigam mais espécies do que qualquer outro lugar na Terra. Isolada por milhares de anos, a vida nessas ilhas desenvolveu-se de formas surpreendentes. Para muitos, é uma luta por sobrevivência. E nesse mundo perdido, alguns animais evoluíram. E tornaram-se gigantes. Indonésia Selvagem Terra de gigantes Indonésia Um país com mais de 17 mil ilhas à beira do Equador. Desde a menor das ilhas paradisíacas Até as maiores ilhas vulcânicas da Terra. Essa é a maior nação insular do mundo. Com uma área total de quase 2 milhões de quilômetros quadrados entre a Austrália e a Ásia. As densas florestas da Indonésia permanecem intocadas. Mas, surpreendentemente, esses habitats insulares únicos tornaram-se o lar de alguns dos mais extraordinários gigantes do mundo. Os maiores de suas espécies na Terra. Normalmente, espera-se que pequenas ilhas tenham pequenos animais. Mas, misteriosamente, aqui na Indonésia, os gigantes prosperam. Para viver nesses territórios restritos. Animais gigantes foram forçados A entrar em uma luta Por sobrevivência. Isolados nesse mundo perdido, Esses animais foram forçados A se adaptar. Mas um dos mistérios da natureza É como esses animais gigantes Foram parar nessas ilhas. Oceano Índico Sumatra Borneo Celebes Papua Oceano Pacífico Algumas ilhas vulcânicas das fronteiras ocidentais da Indonésia Permanecem inabitadas Sumatra Porém, os animais conseguiram chegar até aqui Com poucos predadores e fartura de alimentos Uma espécie tornou-se tão grande Que é quase irreconhecível E esses monstros aprenderam a subir em árvores Em busca de seu alimento Esse caranguejo dos coqueiros É o maior artrópode terrestre do planeta Com uma dieta baseada em cocos E outros caranguejos Ele pode medir quase um metro de diâmetro E pesar quase quatro quilos Com hábitos predominantemente noturnos Passam a maior parte do tempo Em tocas cavadas com suas poderosas garras Mas após permanecer durante quatro semanas Embaixo da terra Esperando seu casco novo crescer Esse caranguejo faminto saiu durante o dia Em busca de sua refeição favorita Mas é à noite que a população de caranguejos Dos coqueiros gigantes dessa ilha Sai de suas trocas Nas remotas ilhas vulcânicas da Indonésia Essa espécie de caranguejo é próspera Mas eles foram forçados a se adaptar Eles vivem no coração da floresta Até seis quilômetros de distância do mar O que é um comportamento surpreendente Diferente de outras espécies Os caranguejos dos coqueiros Não respiram embaixo d'água Porém Após milhares de anos isolados Nas ilhas da Indonésia Eles desenvolveram pulmões totalmente funcionais Seus pulmões possibilitam vastas buscas Por toda a extensão da ilha Atrás dos melhores cocos Suas garras enormes São capazes de capturar e matar Pássaros e pequenos mamíferos Porém São mais usadas para descascar E abrir cocos E graças à fartura de cocos Esses gigantes caranguejos cresceram tanto Que não conseguem nadar Esses caranguejos habitam ilhas remotas A milhares de quilômetros do continente mais próximo A explicação sobre como eles chegaram a essas ilhas Pode estar quase 7 mil quilômetros ao oeste Em uma ilha rochosa Afastada da costa da África Oriental Esse caranguejo dos coqueiros fêmea Leva uma carga preciosa Embaixo de sua cauda Há 10 mil ovos prontos para eclodir Porém As larvas de caranguejos Ainda não possuem os pulmões Que desenvolverão quando adultos Portanto Os ovos precisam eclodir em água O que significa que a fêmea Arriscará sua própria vida Contra as ondas Após eclodirem As larvas de caranguejo Conseguem sobreviver por algumas semanas na água As poderosas correntes oceânicas Carregam os caranguejos para centenas Ou milhares de quilômetros Em busca de terra A maioria morrerá afogado Ou servirá de alimento para outros animais Mas os poucos que sobreviverem Viverão pelo resto de suas vidas Em sua nova ilha Graças a essas viagens épicas pelo oceano Os caranguejos dos coqueiros Alcançaram as ilhas mais remotas da Indonésia As ilhas misteriosas da Indonésia Abrigam um número surpreendente De mamíferos gigantes Talvez o mais surpreendente Seja uma espécie de elefante Encontrada somente na ilha de Sumatra Essa fêmea adulta Lidera uma pequena manada Caminhando vagarosamente Até uma fonte de água mais próxima Para saciar a sede dos elefantes Apesar do clima em Sumatra Ser extremamente quente É também extremamente úmido E quando chove É torrencial Cada elefante bebe mais de 100 litros de água Todos os dias Como esses elefantes chegaram às ilhas da Indonésia É uma questão que deixou os cientistas perplexos Durante anos A resposta é surpreendente Porém simples Eles andaram Evidências geológicas Mostram que a Sumatra Era conectada ao continente asiático Na verdade A maior parte da Indonésia Era uma única massa terrestre Então Milhões de anos atrás Os ancestrais desses elefantes Gradualmente migraram da África Passaram pela Ásia E chegaram aqui Mas há cerca de 7 mil anos Um aumento no nível do mar Transformou a Indonésia Em uma nação insular Aprisionando esses animais gigantes Em seu novo lar insular Apesar de ser o maior animal da Sumatra Esse elefante gigante Precisa caminhar com cuidado Pois à espreita em seu território Está a maior cobra venenosa da Terra Uma picada dessa cobra real É o bastante para matar Um elefante asiático adulto Ela possui duas presas curtas E fixas na parte da frente Da sua boca Que canalizam o veneno No corpo das vítimas Como uma agulha hipodérmica A maior parte da pele dos elefantes É muito grossa Para as presas da cobra real Penetrarem adequadamente Mas a tromba sensível É muito mais vulnerável A uma mordida defensiva Caso a cobra sinta-se ameaçada Mas para não ser pisoteada A cobra real usa seu silvo único Em uma frequência muito mais baixo Do que qualquer outra cobra E é o bastante para que o elefante A gente aprenda a não cutucar quem está quieto Essa cobra pode ser capaz de matar um elefante Mas seu nome grego Significa devoradora de cobras E por um bom motivo Com sua língua bifurcada Ela detectou outra cobra A mais de 20 metros de distância No outro lado do riacho Esgueirando-se silenciosamente Ela tem a outra cobra Em sua mira Ela paralisa sua vítima Depois Engole-a inteira Após a digestão A cobra real não precisará se alimentar De novo por meses Graças a essa única presa Bem acima do chão da floresta Na densa copa das árvores A selva da Indonésia A selva da Indonésia A briga um gigante Verdadeiramente único Que não é encontrado Em nenhum outro lugar do planeta Os orangotangos São os maiores habitantes De árvores do mundo Esse macho enorme Poderá viver até 45 anos E passará a maior parte da sua vida Na copa das árvores Mas antes de saborear Suas frutas favoritas Ele precisa se sentar Em algum lugar Com mais de 100 quilos Ele aprendeu a construir Ninhos complexos Nos topos das árvores Que suportam Seu enorme peso O único motivo Para um orangotango Desse tamanho Descer até o chão Da floresta É para coletar Os frutos Da árvore durião Normalmente Os orangotangos Comem Dormem E até Dão a luz A muitos metros Acima do chão Como muitas fêmeas Essa mãe É cerca de três vezes Menor que o macho E esse será seu único filho Até que ele tenha atingido A maturidade com sucesso Ela sabe que para uma melhor chance De seu filhote sobreviver Ela precisa mantê-lo afastado do chão Longe dos predadores da selva O filhote Enrosca os pelos De sua mãe Entre seus dedos Enquanto ela se movimenta Pela copa da árvore Para se alimentar A comida pode ser farta Mas em cima das árvores A água é escassa Para evitar grandes felinos Ela não arriscaria Ir até o riacho Então toda a chance De saciar a sede Deve ser aproveitada Apesar dos puxões Em seu pelo A mãe sabe que É a sua função Ensinar seu filhote A sobreviver na floresta A lição de hoje É como extrair a água Do tronco de uma árvore Parece bem fácil Mas por enquanto O filhote vai deixar A especialista cuidar disso Eles vivem dessa forma Até o filhote Atingir a maturidade Aos oito anos de idade Assim como foi Com seus irmãos mais velhos Isso é necessário Isso é necessário Para que ele aprenda A sobreviver Enquanto ela sacia a sede Seu filhote decide Afastar-se sozinho Enquanto esse orangotango Afasta-se da sua mãe Ele está perigosamente Cada vez mais perto Do chão da floresta E logo abaixo O principal predador da ilha Está à espreita O tigre de Sumatra Normalmente caça mamíferos Que habitam o solo Mas a oportunidade De capturar esse orangotango Descuidado É boa demais Para deixar passar Mas essa fêmea Precisa se aproximar Sem ser vista Normalmente O jovem orangotango Está sempre aos cuidados De sua mãe Mas hoje Ela estava ocupada Com outras coisas Apenas um descuido Significará a morte certa Enquanto o filhote Aproxima-se do perigo Bem acima dele Sua mãe finalmente Saciou sua sede E começa a procurar Por seu filhote O jovem está distraído Enquanto o tigre Está se aproximando Ao perceber o perigo Ela entra em ação E usa seu chamado De instinto Para alertar o filhote Como em 90% De suas caçadas Essa oportunidade Escapou E os orangotangos Podem voltar Para a segurança Das copas Das árvores Há três milhões de anos As ilhas vulcânicas Da Indonésia Não existiam Mas isso estava Prestes a mudar Placa indo-australiana E euro-asiática Não muito longe Da costa As forças tectônicas Empurraram a pesada Placa indo-australiana Para debaixo Da leve placa euro-asiática Essa violenta Atividade sísmica Causará o surgimento De uma nova Cadeia de ilhas Um arquipélago De cinco mil quilômetros De extensão Agora marca A fronteira das placas E é a parte De uma das áreas Com maior atividade Vulcânica no planeta Conhecida como Anel de fogo Porém As mesmas forças Vulcânicas Que criaram As mais novas ilhas Da Indonésia Também possuem O poder de destruí-las A Indonésia A Indonésia ainda possui Um dos maiores índices De atividade vulcânica Do planeta Com cerca de 130 vulcões ativos Erupções e terremotos Acontecem em uma Frequência quase que diária A lava escorre E terrenos cobertos De cinzas Parecem ser inimigos Da luz Mas plantas E animais Conseguiram não somente Chegar até Essas ilhas remotas Mas prosperaram E tornaram-se gigantes A 150 quilômetros Do continente Na remota ilha De Bawin A lua revela O maior E mais mortal Predador Da Indonésia Podendo alcançar Até 10 metros De comprimento Esse píton reticulado É a maior cobra Do planeta Com um corpo Tão largo Quanto o de um ser humano Ela é capaz De capturar E engolir Um crocodilo inteiro Mas essa cobra Não se alimentou Por um ano E agora Precisa de uma nova E grande presa Para se sustentar Pelos próximos 12 meses Mas primeiro Ela precisa capturá-la Movimentando-se Silenciosamente Ela persegue Esse veado porco Pastando na selva Nesta hora da noite Os veados Devem permanecer Atentos Por experiência Eles sabem Que a floresta Está repleta De predadores Mas com sua Incrível camuflagem Essa cobra gigantesca Está quase perto O bastante Para atacar Basta Aguardar A hora certa Assim que a cobra O tem em suas mandíbulas Não existe mais nada Que o veado Possa fazer A cobra A cobra enrola E aperta o veado Impedindo o fluxo De sangue De chegar A seus órgãos Sufocando a presa De 30 quilos Em minutos Mas levará horas Para engolir-lo E para engolir Uma presa Tão grande A cobra Deve forçar Sua traqueia Para fora da boca Para não sufocar Após engolir A presa O corpo da cobra Executa um truque Evolucionário único Entrando em um processo Digestório O coração E o fígado Expandem Até 40% Do seu tamanho Natural Dissolvendo E digerindo O animal Em apenas Uma semana Surpreendentemente Essas enormes Criaturas São exímias Nadadoras São capazes De nadar Muitos quilômetros No mar Isso talvez Explique Como ela Se tornar Um dos maiores Predadores Presentes Em várias Ilhas Da Indonésia Os mares Da Indonésia Desempenham Outra função Na difusão De gigantes Mais de 81% Da área Do país É coberta Pelo morno Mar tropical Que age como um sistema De aquecimento Central Para as ilhas Mas o calor Concentrado Nos mares Às vezes Pode ser Prejudicial O sol Tropical Combinado Com o calor Extremo E a alta Umidade Pode resultar Em ciclones Ventos Ventos Com velocidades De 250 km por hora Podem derrubar florestas E destruir Ilhas inteiras Mas essas tempestades Destrutivas e fatais Também ajudam A espalhar a vida Ventos fortes Eles arremessam plantas E insetos No ar E acabam jogando-os Em ilhas distantes Após uma aterrissagem Forçada Em um habitat tropical Esses insetos Encaram novas oportunidades Sem muitos predadores E acabam crescendo Sem limites Isso faz da Indonésia O lar de alguns Dos maiores insetos Do mundo Bornel E o lugar Com a maior concentração É a ilha de Bornel Como por exemplo Essa recém-descoberta É a espécie de bicho-pau Com mais de meio metro De comprimento E também um dos maiores Besouros do mundo Besouros rinocerontes gigantes Com até 10 centímetros De comprimento São proporcionalmente Um dos animais Mais fortes do mundo E podem ser encontrados Em muitas ilhas indonésias Somente os machos Possuem chifres impressionantes E são muito territoriais Esse besouro lutará Com qualquer outro macho Que se atrever A invadir seu território E o prêmio Manter seus direitos De acasalamento Com um harem De fêmeas Cuidadosamente selecionadas Mas a dominância De um besouro rinoceronte É constantemente colocada à prova E ele deve sempre defender Seu território Outro macho Escala seu tronco Propondo um desafio Cada um é tão grande Quanto uma mão humana Os dois gigantes Se encaram O desafiante Se aproxima E a batalha Começa Seus chifres Não são feitos Para ferroar Mas sim Para virar Seu oponente Cada besouro É capaz De levantar Centenas de vezes O seu próprio peso Esses gigantes Cravam sua posição Com ganchos Que possuem nas patas E lutam No topo Do tronco Por fim O desafiante Sai derrotado E o rei desse tronco Vai ao encontro De uma de suas fêmeas Na selva Às vezes O tamanho Realmente importa Em Bornell A natureza Levou essa regra Ao extremo Com algumas Das mais antigas Florestas Tropicais do mundo Bornell abriga Um dos maiores Primatas Da Ásia O macaco Narigudo Tem um dos maiores Narizes Entre todos Os primatas E por aqui Quanto maior Seu nariz Maior O seu poder Encontrado Somente aqui E afastado De outros Macacos Da Ásia Da Ásia Por mais De sete mil Anos Essa espécie De primata Possui um enorme Nariz Que amplifica Seu chamado Mas não é somente Seu nariz Que possui Um grande Tamanho Seu estômago É duas vezes Maior Do que os outros Macacos herbívoros Possui cavidades Como o de uma vaca E pesa o equivalente A um quarto Do seu peso Corporal Mesmo com um estômago Desse tamanho O macaco Narigudo É muito exigente Com o que consome Esse macaco Sabe que os ramos Mais novos São mais fáceis De digerir Mas esse jovem Ainda tem muito A aprender Se pretende Comer folhas O suficiente Para ser um Dos maiores primatas Da Ásia Sua refeição É interrompida Por outra tempestade Hora de descer E se esconder E se uma árvore Estiver ocupada Existem outras Para escolher Esses macacos ágeis Encontram maneiras criativas Para pular De uma árvore Para outra A chuva A chuva não demora A passar E é hora De voltar Aos afazeres Para o macho alfa Isso significa Tentar manter Seu poder Ter o maior nariz Impressiona As fêmeas Mas é emitindo Um poderoso ruído Que lhe batalha Por dominância Esse macho solitário Anuncia sua presença E o macho alfa Precisa reagir É uma batalha De quem faz mais barulho Seu nariz cavernoso Amplifica seus gritos Que podem ser ouvidos Por toda a floresta Mas dessa vez A batalha Fica só no grito E o desafiante Desiste O grito poderoso Do macho alfa Mantém a sua dominância E o direito exclusivo De acasalar Com todas as fêmeas De seu grupo Ele reina Sobre sete fêmeas E todas já deram A luz À suas crias Ou pelo menos É o que ele pensa Não é somente Com machos intrusos Que lhe deveria Se preocupar Quando ele vira As costas As fêmeas Se abrem Às tentativas De acasalamento De outros machos Do grupo Essa infidelidade É essencial Para manter A variedade genética O alfa Pode estar distraído Se alimentando Mas ela Precisa ser rápida Ela foge De fininho Para se encontrar Com um macho Jovem e confiante Para um programa A dois O que acontece Na copa das árvores Será um segredinho Só deles E talvez O que os olhos Do alfa Não veem Seu coração Não sinta Então ela retorna Como se nada Tivesse acontecido E seu caso selvagem Permanecerá um segredo As 17 mil ilhas Da Indonésia Estendem-se Por mais de 5 mil Quilômetros Entre os oceanos Índico E Pacífico Mas a baía De Kenderwossi Na Papua do Norte É um dos habitats Marinhos Mais impressionantes Da natureza Graças ao seu grande Conjunto de vida selvagem A baía é conhecida Como a Galápagos Do Leste Este recife De coral sozinho Abriga mais espécies De peixe Do que o Caribe inteiro Além dos bilhões De pequenos animais Que residem no Recife A baía também Abriga o maior Peixe do planeta O tubarão-baleia Podendo alcançar Até 13 metros De comprimento O maior tubarão-baleia De que se tem registro Pesava mais de 20 toneladas Porém Devido a profundidade Em que habitam Imagina-se Que possam existir maiores Essa misteriosa espécie Passa a maior parte De sua vida Em águas profundas Mergulhando A profundidades De até mil metros Em busca de alimentos Mas esses tubarões-baleia Caçam em águas Mais rasas Esse gigante lento É capaz de engolir Mil peixes Em um único gole Mas os peixes Não ficam todos juntos Para isso Uma ajuda É necessária Esses atuns amarelos Cercam os peixes Formando algo Conhecido como Bola de esca E o tubarão-baleia Com suas mandíbulas enormes Aguarda pelo momento Perfeito Para atacar O atum continua Empurrando os peixes Para a boca do tubarão-baleia Que funciona como um aspirador Alimentando-se dessa maneira Os tubarões-baleia Consomem até 20 quilos De comida todos os dias Além de trabalhar Em conjunto com o atum O tubarão-baleia Formou uma parceria Com outra espécie Na superfície Esses são os pescadores Da baía de Kenderwassee Os pescadores E seus barcos Chamados bagã Podem ficar meses Em alto mar Graças às águas cheias de peixes Suas pescas São sempre enormes Mas suas redes Podem ser facilmente Destruídas Pelo poder De um tubarão-baleia Faminto Durante anos Suas pescas Foram prejudicadas Pelo enorme apetite Desses gigantes Mas os pescadores Acreditam Que a pescaria Fica melhor Quando os tubarões-baleias Estão por perto Então Ao invés de tentar Se livrar dos gigantes Eles agora Oferecem uma alternativa Fica melhor As águas da Baía de Kenderwasi abrigam uma população saudável e incrível de tubarões-baleia. Às vezes, até sete tubarões-baleias rodeiam um único barco. E esses são os únicos tubarões-baleia do mundo que não migram. Eles chegam a viver até 100 anos nesse paraíso tropical. Mas existe algo estranho nesse reino de gigantes. Concluiu-se que alguns dos maiores mamíferos da Indonésia que chegaram aqui com o aumento do nível do mar há 7 mil anos estão diminuindo de tamanho. É um processo conhecido como nanismo insular. Para esses mamíferos, o isolamento em ilhas remotas resultou em grandes mudanças na disponibilidade de comida e em uma competição entre animais. Como resultado, com o passar do tempo, alguns dos maiores animais da região estão menores do que seus próprios primos do continente. Mesmo que os maiores mamíferos do mundo estejam menores, a evolução desempenhou um papel muito mais dramático para alguns animais menores. Com poucos predadores e comida em abundância, muitos prosperaram.